Música Andréle Cristine Lembro-me como hoje o primeiro dia de sua vida foi o dia mais feliz da minha vida, pois esperei com muita ansiedade a sua chegada. Filha você me dá muito motivo de orgulho e de alegria, pois você é minha amiga, minha companheira dividi em vários momentos você é uma filha que só me dá satisfação e orgulho. Todo dia a minha mãe já fala, né, que te ama então mais uma vez eu te falo te amo no fundo, no meu coração quero que você seja muito feliz, eu acho que vai ser continua sendo a menina que você é que você vai realizar todos os seus sonhos Música 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 Música